Para o diálogo social, para a idade de pensão, esse é um tópico, o pensamento da idade. Eu tenho que dizer que se está assim, então eu tenho que evoluir todas as coisas. Então eu tenho que ter em conta com todas as comunidades e outras. Então eu quero dizer dois pontos. Então eu tenho que ter em conta com o dirigente político, então eu tenho que ter em conta com a decisão. Então eu tenho que ter em conta com a decisão, então eu tenho que ter em conta com o Fundo de Pensão da SvB, eu tenho que ter em conta com o momento, mas se o tempo não introduzir a pensão integrada, e ter em conta com o país e ter em conta com a integridade do Reino Holandês. Então eu tenho que ter em conta com o povo que trabalha com o problema aqui, porque o povo não merece isso aqui. O povo merece o político, o representante, o dirigente que está honesto, responsável, e ter em conta com a propriedade do Reino Holandês. E aí